Bora fazer dinheiro meus amigos com o novo aplicativo, pouco mais de 500 downloads aplicativo de jogo que eu sei que realmente paga no Pix, no PagBank app facilzinho pra você pontuar e conseguir sacar bem rápido hoje mesmo você pode fazer até vários saques aqui nesse jogo além dele também vou mostrar outros aplicativos que estão pagando vale muito a pena você ver esse vídeo até o final e todos os aplicativos que eu vou mostrar no vídeo aqui basicamente você vai clicar nos itens da mesma cor e parecidos aqui você vai clicando, jogozinho tradicional, simples, clica aqui, clicou, beleza já concluiu fazendo isso você vai clicar aqui agora em obter pra ganhar a pontuação você assiste um anúnciozinho rápido e ganha aqui a pontuação você pode clicar em duplo como nos outros aplicativos ou clica em recolher essa opção de duplo ela é praticamente limitada tá mas você só deve usar no máximo duas vezes seguidas porque se você usar muito o aplicativo vai interpretar que você está tentando burlar ou trapacear ele e aí você não vai ganhar mais pontos e aí você não vai receber mais desse aplicativo ele não vai deixar você fazer o saque além do jogo aqui principal que vocês viram pra gente pontuar você pode clicar também no baldo do tesouro ele vai ser exibido um anúncio, você recebe pontos também aqui do lado em aplicativos de dinheiro ele vai te dar algumas outras opções de aplicativos semelhantes ou praticamente iguais pra você receber pontos também muitos desses já trouxe aqui para o canal inclusive e todos eles realmente pagaram pra fazer o saque você vai clicar aqui obviamente em saque Ah lembrando, já deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal tá se você não for inscrito e ative o sino de notificações se você quer se manter atualizado sobre os melhores apps aí pra tá ganhando dinheiro de forma gratuita utilizando apenas o seu celular ele tem um valor mínimo de saque muito baixo de apenas um centavo e depois a gente pode fazer vários saques desses valores 10 centavos, 30, 50, 1 real, 2 e 10 reais e o pagamento dele é de forma instantânea então vale muito a pena se você acumular um valor maior que 10 reais você vai sacar via Pix tá é assim que esse aplicativo funciona basicamente você vai adicionar o e-mail da sua conta do PagBank seu nome completo pra solicitar o pagamento esse aqui é o nome do aplicativo e o link pra você fazer o download dele vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado meus amigos eu trouxe esse site aqui lançamento essa semana para o canal e eu já vi comprovante de pagamento dele tá vale super a pena a gente estar utilizando é mais simples do que parece e além de ser um aplicativo divertido porque uma das formas principais de você pontuar ele você vai clicar aqui quer dizer de você pontuar nele é fazendo tarefas bem simples inclusive jogar você vai clicar aqui ó nessa opçãozinha e aí você vai fazer o download de um jogo tá que o aplicativo tá pedindo ó são várias opções de jogos aqui que o aplicativo oferece e basicamente você vai pontuar assim jogando ele baixa o aplicativo joga cumpre aqui a tarefa e vai colhendo a pontuação quer dizer coletando né ó vou clicar aqui novamente nessa opção de tarefa pra vocês verem que todos os dias tem o ranking da tarefa esse aqui é o cronômetro de forma decrescente e é o seguinte você vai fazer o download do aplicativo e vai precisar adicionar depois aqui nessa tela o ID do jogo e o ID você vai encontrar aqui ó na parte de baixo do joguinho ó esse aqui é o nome do jogo assim que você instalar ele você vai ver logo abaixo ó o ID aí você copia e coloca aqui nessa parte tá ficou muita dúvida no vídeo anterior que eu mostrei sobre esse site mas agora já estou esclarecendo né e falando de forma mais detalhada pra vocês você vai clicar aqui pode fazer download aí no Google Play ou na Apple Store clica e aí já é direcionado e pode clicar em instalar joguinho bem simples né como todos os outros e aqui é o seguinte dependendo da colocação que você fique essa é a pontuação que você recebe e esse ranking é diário tá como vocês podem ver aqui então é uma tarefa que vale super a pena né é melhor do que você fazer download de aplicativos chatos joguinhos divertidos pra você pontuar aí de forma rápida nesse jogo outras opções também aqui pra você pontuar né ainda mais se você quiser é fazer outras tarefas com essas plataformas super conhecidas também como a Ofertoro tem aqui o UOL Amon Links e aqui você vai poder fazer download de outros jogos de aplicativos e a pontuação é muito alta tá vai te ajudar a conseguir sacar ainda mais rápido também você clica e aí vê o que é que precisa fazer pra poder receber a pontuação total da tarefa geralmente as que tem a pontuação menor são mais simples e mais rápidas de serem concluídas fica a dica ah esse aqui é um site se você quiser não precisa instalar tá basicamente todas essas plataformas aqui vão ter o mesmo tipo de tarefa tá pra você fazer download de aplicativos de jogos e também podem ter algumas pesquisas vai analisando porque podem ter alguns aplicativos parecidos né iguais quer dizer e aí você tem que ver em qual vai te dar a pontuação maior tem que usar um pouco de estratégia também ah e clicando aqui ó no centro da tela você tem acesso a esse menu tem a parte do check-in diário todos os dias você pode vir aqui pra coletar o seu bônus outra tarefa que nós temos também aqui é de servers né que são pesquisas e vamos ter várias plataformas de pesquisas ó cpx research, bitlabs, inbrain várias plataformas também super conhecidas aí pra quem gosta desse tipo de tarefa a parte dos jogos você pode clicar aqui ó em games que aí você é direcionado direto para os outros jogos mas você pra conseguir baixar um primeiro você tem que fazer o download do primeiro ele vai liberar o próximo e assim sucessivamente tá sempre vai aparecer jogos pra vocês outra forma de você pontuar que vai te ajudar a sacar demais é clicar aqui ó em referências que aí você vai ter acesso ao seu link de convite você vai receber 300 pontos por cada amigo convidado então isso é uma pontuação que vai te ajudar demais lembrando quem não consegue indicar ou quem não gosta não precisa indicar pra conseguir sacar nesse aplicativo vocês viram né a quantidade de tarefas que tem tem a opção dos jogos lá então não é algo que é obrigatório pra você conseguir sacar mas obviamente que ajuda e pra fazer o saque você vai clicar aqui do lado em rewards tem várias opções de saque várias plataformas vamos selecionar aqui ó o Paypal valor mínimo de saque super baixo pessoal de apenas 1 dólar com 6 mil pontos que não é tanto assim nesse aplicativo ele até que dá uma pontuação bem bacana né por causa da tarefa realizada principalmente na parte dos jogos também podemos sacar 5 dólares 10, 25 e até 50 dólares no Paypal e como eu disse a vocês já vi realmente comprovante de pagamento dele site sério que está pagando e eu já falei isso no primeiro vídeo que ele era realmente confiável pra quem gostou eu vou deixar o link dele aqui embaixo no primeiro comentário fixado tenho certeza que vocês também vão curtir bastante e esse é outro aplicativo que vale muito a pena você adicionar ele aí nos seus apps de renda extra aplicativo que está pagando todo mundo é um aplicativo que tem um certo tempo já no mercado bem confiável ele paga tanto no Pix quanto no Paypal então é um ótimo app realmente ele tem essa tarefa principal aqui ó que é pra gente fazer download também de outros aplicativos não tem tantas opções de jogos né são mais aplicativos específicos mesmo um aleatório de tudo tem AliExpress tem o BTG Pactual várias outras opções Adidas alguns obviamente são mais fáceis né você clica aqui ó pra ver quais são realmente os mais fáceis que não vai exigir tanto assim pra que você receba a pontuação falando em receber você já pode clicar aqui ó no canto da tela pra garantir 10 pontos ó que é uma tarefinha pra você se juntar ao grupo de telegrandeiros ó já recebi então cliquei aqui em ok depois você pode clicar aqui em cima em presente misterioso que é o check-in aqui diário né desse aplicativo e você todos os dias vai poder coletar uma recompensa clique em cima ó dia 1 aqui pra você coletar até 7 dias e aí você vai receber provavelmente uma pontuação maior depois em tarefa diária conforme você for completando as tarefas além da pontuação que você recebe você vai receber também essa quantidade de moedas extras mais abaixo aqui também você vai ter outras tarefas todos os dias aí você vai completar as ofertas e também vai receber uma quantidade extra de moedas inclusive já posso até reivindicar aqui ó 5 pontos já foram adicionados ali ao meu saldo essa é apenas uma das opções temos também essa parte aqui do concurso e outra opção é o game cache a que eu acho mais bacana porque é aquela opção tradicional de você fazer o download de algum aplicativo e aí você vai receber pontos a cada minuto jogado que é uma opção super clássica que você às vezes nem precisa ficar jogando no app basta apenas deixar ele aberto lá que aí já vai estar contabilizando a sua pontuação e assim que você encerrar o uso ganhar a pontuação máxima você pode instalar outra tem outras opções que é baixando outros aplicativos e jogos também tarefa super clássica vale super a pena e geralmente os que tem a pontuação menor são mais fáceis para você garantir logo os que tem a pontuação muito alta podem demorar mais podem ter também algumas pesquisas você clicando aqui em web quiz geralmente esses quiz aqui vão te ajudar a pontuação é menor mas são super tranquilos e rápidos para você garantir logo ela e outro recurso que vale super a pena é você convidar amigos você vai clicar aqui no centro da tela e aí você vai ter acesso ao seu código de referência e seu link de convite você poderá receber até mil moedas por cada amigo convidado e toda vez que seu amigo receber 200 moedas você vai receber 100 moedas isso vai te ajudar demais a conseguir sacar mais rápido obviamente que não precisa também você ficar convidando para conseguir sacar tem um monte de tarefas aqui no aplicativo e para fazer o saque você vai clicar aqui do lado direito inferior tem várias opções como eu mencionei Pix, Paypal e outros gift cards vamos clicar aqui na opção do Pix primeiro valor mínimo de apenas 10 reais com 2 mil pontos também podemos sacar 30, 40 e 50 reais e aqui no Paypal nós temos o valor de 15 reais e também de 25 quando você é um novo usuário aqui nesse aplicativo você já vai poder fazer um saque mínimo no Paypal de um valor bem menor se eu não me engano a pontuação é 1500 pontos alguma coisa assim para você conseguir sacar rápido mesmo é uma opção bônus que muitas pessoas conseguem logo de cara é bem bacana tá pagando esse é o nome dele e o link para download vai ficar aqui embaixo no primeiro comentário fixado e se você curteu o vídeo não esqueça de deixar o seu like de se inscrever aqui no canal se ainda não for inscrito ative o sino de notificações muito obrigado por ter chegado até aqui nos vemos em um dos próximos vídeos e agora bora fazer dinheiro tchau tchau tchau